A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca estaria em casa Tanto é isso e eu E aí 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 J'ai quatorze J'ai quatorze J'ai quatorze Je m'appelle Mungo Doris Oh yes, c'est mon nom préféré Je ne serai jamais dans la maison tante Oh yes, c'est un secret pour mes jurés Oh yes, c'est un secret pour mes jurés J'ai quatorze J'ai quatorze J'ai quatorze E a prévalente! O 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 O— O O O O O O O O O— J'se qu'a soncee! O O O O— O O O O O O— J'se qu'a soncee! J'se qu'a soncee! J'se qu'a soncee! Je m'appelle Andes Andra Roi, C'est mon nombre preferé. Eu nunca seria na minha casa, então eu sei... É bom, não é enfim... Gostou, vô e aí de dentro, vô e aí de dentro, vô e aí de dentro, já que não sei Vô e aí de dentro, vô e aí de dentro, vô e aí de dentro, já que não sei Já que não sei Já que não sei Eu me chamo alô naquilha, Senhor é meu nome preferente Eu não estariai nunca na minha cabeça, Senhor Minha divina Oi, minha divina Oi, minha divina Oi, minha divina J.K. 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 J.K.J. J.K.J.